Policiais lotados na 2ª Companhia Independente do Promorá estão à procura de 9 fugitivos da Casa de Custódia. Foram 16, mas 6 já estão novamente por trás das grades, capitão. Exatamente, no sábado houve essa fuga na Casa de Custódia, fugiram 15 detentos. Dos 15 detentos, no mesmo dia a Polícia Militar conseguiu capturar 6. 9 estão foragidos, mas a Diretoria de Inteligência da Secretaria de Justiça nos repassou todas as informações necessárias de cada indivíduo que está foragido. E é questão de tempo para a Polícia Militar conseguir capturar esses indivíduos. Capitão, quando um fugitivo deixa o presídio nessa situação, a polícia fica com mais vontade ainda de colocar as mãos neles. É, importante dizer também que nessas situações sempre a população tem colaborado com a gente, ligando para o 190, ou para o quartel aqui, ou para qualquer setor da polícia. Alguma movimentação que o cidadão notar estranha, principalmente aqui na zona rural, da zona sul, pessoas estranhas, ou andando em duplo que nunca viram. É importante ligar para a Polícia Militar que a gente vai fazer essa averiguação e a gente tem confirmado como foragido do setor prisional. Agora, capitão, tem gente aí de todo jeito, tem traficante, tem criminoso de todo jeito. O perfil dos criminosos é um dos mais diversos, né? Nós temos aí, dentre os foragidos, indivíduos que foram presos por trafo de droga, por roubo e outros crimes, né? E a orientação que a gente repassa aí, só confirmando aí o que já foi dito pelo capitão Souza Lima, é que se algum cidadão avistar nas proximidades de sua residência indivíduos desconhecidos, que ligue para o 190 para que a gente possa deslocar até o local e fazer a confirmação. Tá certo! Policiais da 2ª Companhia Independente do Bramorá à procura de 9 fugitivos da Casa de Custódia. No sábado foram 16, mas vocês já estão por trás das grades novamente. Na lente! Então na tela da TV Antena 10!